Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao vídeo. Dessa vez eu vou jogar uma Liga Pauper com o deck Boros Tokens, que é esse deck que vocês estão vendo aqui na tela. Que é um deck bem legal, que foi criado pelo jogador Deluxe Coffee. Ele fez o terceiro lugar no challenge do último domingo, do dia 7, deixa eu ver aqui, 7 de outubro. Então eu peguei a lista dele, dei uma modificada, mas de leve, a ideia continua exatamente igual. E coloquei em umas ligas para jogar, eu vou jogar duas partidas, a quarta e a quinta de uma liga. Eu vou falar um pouquinho sobre os resultados das ligas que eu joguei anteriormente com esse deck no final da deck tech. Mas antes disso eu vou explicar individualmente cada uma das cartas do deck. A base de mana são 21 terrenos, são 4 Wind Scared Craig, são 6 montanhas e 6 planícies. Por mais que o deck tenha bem mais cartas brancas, as cartas vermelhas são, digamos que, mais importantes de fazer o quanto antes. Principalmente cartas do tipo Raio, Firebolt, que tu quer matar a criatura o quanto antes. E o Faithless Looting, que é bom também no início do jogo. 3 Bounce Lengths, que é muito bom. Apesar de ter um número baixo de 21 terrenos, as Bounce Lengths funcionam muito bem nesse deck. E 2 Ash Barons para corrigir a mana. Agora eu vou falar sobre o resto do deck. A única diferença que tem da lista dele para a minha é uma cópia de Journey que eu estou usando, no lugar de uma cópia de Tormenting Voice, que é essa carta aqui que eu vou mostrar para vocês. Tormenting Voice é esse feitiço aqui de duas manas, que como um custo adicional tu descarta uma carta e tu compra duas cartas. Eu optei por não utilizar nenhuma cópia de Tormenting Voice, ele estava usando uma. E no lugar eu coloquei uma cópia de Journey para ter uma remoção a mais. Agora sobre as outras cartas do deck de criaturas, nós temos 4 Secret Cat. Secret Cat é uma carta boa para ser descartada também, porque ele tem Embalme, né? Então tu pode fazer ele do cemitério, pagando uma mana branca. 3 cópias de Seeker of the Way, que junto com o Secret Cat é uma forma muito boa de ganhar vida. E é uma forma muito boa de colocar bastante criaturas no campo. 4 cópias de Raise the Alarm, não é uma criatura, mas eu conto como uma. É muito bom para trigar o efeito do Seeker of the Way. E é muito bom também para colocar fichas no campo, tanto para fazer Battle Screech, como para fazer o flashback do Prismatic Strands. 4 Battle Screech, que eu já falei um pouquinho, é um feitiço muito importante do deck. Na minha opinião é a carta mais forte desse deck, junto com o Prismatic Strands, talvez. Que é um feitiço de 4 manas, que tu cria 2 fichas de pássaro. E tu tem um flashback virando 3 criaturas brancas que tu controla. Tu faz mais 2 fichas de pássaro. Então essa carta, o ideal dela é tu fazer por 4 manas. E tu já ter uma criatura branca no teu campo, que tu possa virar ela. Porque dessa forma tu faz 4 tokens com uma mágica só. Então essa é uma carta muito boa. Eu estou usando 4 cópias, assim como a lista do Deluxe e Coffee. 4 cópias de Squadron Hawk, que é uma carta que eu não sou muito fã. Mas desse deck ela é muito boa. Quanto às criaturas do deck, já falei sobre todas elas. Agora eu vou falar sobre as outras mágicas do deck. 4 Faithless Looting, que é uma carta que serve para fazer o deck rodar. O deck tem várias cartas com flashback. 4 Firebolt, 4 Prismatic Stranges, 4 Battle Screech e 3 Rally the Peasants. Além dos 4 Sacred Cat que tem em Balmy. Então tem várias cartas que tu quer descartar ela. Então 4 Faithless Looting aqui nesse deck é muito bom. Então essa é a carta mais importante do deck. Ela não é a carta mais forte, mas ela é a carta mais importante para o deck rodar. 4 cópias de Firebolt e 4 Raios como remoção. O Firebolt dá 2 de dano em qualquer alvo. E ele tem flashback pagando 5. E o Raio, por sua vez, é o Raio que todo mundo já conhece e dá 3 de dano em qualquer alvo. E além disso, completando o deck, nós temos uma Journey, que é a última remoção do deck. E 3 Rally the Peasants, que é a carta para finalizar o oponente. É uma instantânea de 3 manas. As criaturas que tu controla recebem mais 2, mais 0 até o final do turno. E ela tem um flashback de 3 manas. Então quanto ao main deck é isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido alguma coisa, falem nos comentários. E também vai ficar mais fácil de explicar durante as partidas. O sideboard é bem parecido com o sideboard do Deluxe E-Coff. Tem algumas pequenas diferenças que se vocês quiserem verem, eu vou deixar a lista dele na descrição. Eu estou usando uma cópia de Leave No Trace, né? Destrói o encantamento e cada encantamento que compartilhe uma cor com o encantamento que tu sacrificar. Se tu usar, por exemplo, uma Armadillo Cloak do teu oponente, que é uma aura verde e branca, tu vai destruir todos os encantamentos verdes e brancos do campo. Então essa é uma coisa muito boa contra auras e contra outros decks que usam encantamentos. 3 cópias de Lube Threadfield. É uma carta muito boa contra Electricity. As criaturas que tu controla recebem mais 0, mais 1. E ela tem um Morph, que tu pode pagar 3 pra fazer uma 2 barra 2 também. 3 cópias de Standard Bearer. É bom contra Stomp, bom contra Auras, bom contra Mono White Herói, que estou usando 3 cópias no meu sideboard. 2 cópias de Guardian of the Guilty Pact. É uma carta muito boa contra decks mid-ranges, principalmente com decks com muitas remoções. É boa contra Bors com Dota. É bom contra BW Pestilência. É bom contra Mono Black Control. É bom contra outros decks nesse estilo aí de decks mid-ranges de remoção. Então estou usando 2 cópias no sideboard. Eu estou usando 3 cópias de Electricity pra matar todas as criaturas do oponente com resistência 1 ou menor. E pra finalizar o sideboard, eu estou usando 3 cópias de Relíquia de Progentos. Eu tenho apenas 3 cópias no meu Magic Online, na minha conta. Então por isso que eu estou usando 3. O Deluxe Coffee está usando 4 cópias de Relíquia de Progentos no sideboard dele. É uma carta muito boa contra outros decks que usam o cemitério. O nosso deck usa bastante o cemitério. Mas com a Relíquia de Progentos, a gente pode controlar bem quando a gente vai estourar ela. Enquanto isso, a gente vai atrapalhando bastante a estratégia do oponente. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre os resultados que eu já tive com esse deck. Bom, como vocês estão vendo aqui, eu tenho uma planilha meio improvisada. São as partidas que eu já joguei nessa temporada. Eu estou começando a marcar minhas partidas que eu vou jogando no Magic Online. Como vocês podem ver, o deck já fez 3x3x2. Essas partidas que vocês vão ver a seguir, elas já foram gravadas. Mas essa liga, eu estou na quarta partida. A primeira, eu enfrentei uma Mirror, que estava utilizando Palace Sentinels. Eu acabei enfrentando um Auras, acabei enfrentando o mesmo jogador de Auras duas vezes. Acabei ganhando as duas vezes. E agora vamos para a quarta e a quinta partida, que já foi gravada por mim. Mas agora vocês podem acompanhar as partidas também. E depois das partidas, eu vou abrir os baús, caso eu receba algum baú, por ter feito 3x2 ou 4x1 nessa meia liga. Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos à primeira partida do vídeo e à quarta partida da liga. Essa mão aqui, ela está um pouquinho lenta, mas eu vou equipar. Vamos ver do que que o oponente está jogando. Estamos contra o Bridge. Pesma montanha. E a gente está contra Burn. Essa mão, ela está lenta contra Burn, tá? Mas ela tem os Prismatic Strengths e ela tem os Faithless Looting. Comprei muito bem agora. Comprei um raio. Então eu vou esperar ele colocar mágicas no cemitério. Ou não colocar, né? Depende do que ele quiser. E eu já mato esse Gitu. Vou aproveitar para matar agora. Dessa forma, eu inutilizo o Needle Drop, que ele possa ter na mão dele. O que é muito bom. Mas ele tem o segundo land. Agora eu fiz um Thermo Alquimista, que é uma criatura que preocupa bastante. Vamos ver aqui o que eu vou comprar. Comprei um Raise Alarm. Eu vou fazer um Faithless Looting aqui. E vou descartar uma ou duas Prismatic Strengths. Uma pelo menos eu vou descartar. Beleza. Eu vou descartar uma Prismatic Strengths. E eu vou descartar... Acho que as duas, talvez. Deixa eu pensar. Talvez essa montanha aqui eu não precise tanto assim. É, eu vou descartar uma montanha e um Prismatic Strengths. É um pouco arriscado. Não sei se é a melhor jogada possível, né? Porque... Sei lá. Descartar um Terreno no início do jogo nunca é muito bom. Mas... Vamos lá, né? Próximo turno eu faço um Journey. Nem penso muito. E faço uma montanha. Agora ele vai usar algumas Mágicas em Resposta, né? Provavelmente. Pode usar, não tem problema. Talvez... Ai, o Needle Drop. Acho que vai começar com o Needle Drop. Provavelmente. Beleza. Needle Drop. Feio 18. Feio 18. 17. Burn eu acho que é uma match bem de boa, assim, né? Pelo número de Prismatic Strengths, pela... Até pelo Clock do Deck, que é relativamente rápido. Beleza. Isso aqui é bom, porque ele fez um Char de Volley, né? Então, talvez ele tenha mais Terrenos na mão. Vou dar 14 pontos de vida. 13, na real. Vou baixar uma montanha e vou passar o turno. Aqui é interessante a gente não morrer no próximo turno, nem no turno seguinte. Porque a gente vai fazer uma criatura, vai ter o Prismatic Strengths, né? Vai ficar mais tranquilo. Fazer aqui e vou passar. Não vou fazer essa Faithless Looting aqui. Porque não tem nada que eu queira muito, muito, assim, descartar. Então, não vale tanto a pena. Ok. Fez um Terreno e passou. Vamos começar com o Squadron Hawk. Vou buscar três cópias. Agora, com essas três cópias de Squadron Hawk, eu já posso descartar, fazer o Faithless Looting. Talvez no próximo turno. Quer dizer, acho que eu vou fazer agora esse Faithless Looting aqui. Já vou descartar dois Squadron Hawks e mais alguma carta que possa vir na minha mão. Ok. Mais um Prismatic Strengths. É muito bom. Então, eu vou descartar um Prismatic Strengths. Desculpa, me enrolei pra falar. E o Squadron Hawk, vou ganhar um de vida e vou passar o turno. Se ele fizer um Raio em mim, eu vou deixar o dano acontecer. Se ele fizer um Raio no Squadron Hawk, eu não sei. Vamos ver. Vamos ver o que o oponente vai fazer. E dependendo como ele tomar uma atitude, a gente vai reagir de acordo. Se ele fizer um Raio no Squadron Hawk, não precisa nem pensar, né? Vamos prevenir esse dano. Prismatic Strengths é uma carta muito boa contra a Burn. Aqui vocês vão ver a força dela, né? Comprei uma Planície. Aqui eu vou fazer um Squadron Hawk. Vou atacar. E vou passar o turno. Com o Raise the Alarm aberto, com o Raio aberto. E com o Prismatic Strengths aberto. Além do Prismatic Strengths com o Flashback no cemitério. Então, esse jogo já tá bem encaminhado. Ele fez um Raio em mim, eu não vejo motivos pra prevenir esse dano, né? Agora eu fiz um Lava Spike. Que eu vou continuar não prevenindo dano. Vou a 8 pontos de vida. E agora, com duas manas, vai fazer uma Curse. Não, fez um Seren Blaze. Nota que essa Seren Blaze aqui, ela tá dando apenas 1 de dano. E eu vou a 7 de vida, eu acho que é tranquilo. Vou a 7 de vida. Agora já começa um Clock bem forte. Rally the Peasants pode ser bom pra finalizar o jogo. Começo fazendo um Esquadrão Rock. E vou atacar com as 3 criaturas que eu tenho. Turno do oponente. Passou o turno. Aparentemente. End Phase, Raise the Alarm. E vamos pro nosso turno aqui. Aqui eu posso, talvez, dar um Raio. Ele vai a 13. Daí eu já finalizo o jogo. Batendo com todas as criaturas, menos uma. Ok, Sacred Cat. Não preciso mostrar. Aqui são 15 de dano. Já é o suficiente pra matar. E vamos para o G2. Sideboard. Eu vou fazer... Eu vou colocar algumas cartas que podem me ajudar. Aqui não tem nada de muito relevante. Até porque a maioria das cartas boas contra a Burn já estão no sideboard. Então, esse é um ponto positivo. Talvez o Rally the Peasant seja um pouquinho lento demais, né? Então, eu vou tirar esse Rally the Peasant. Vou tirar uma cópia, pelo menos. Standard Better pode ser bom. Então, eu vou colocar duas ou três cópias de Standard Better. Na real, eu acho que não vale a pena colocar Standard Better. O que vale a pena mesmo eu colocar... São algumas cópias de Lumi Threadfield. Porque o Lumi Threadfield, ele vai permitir com que eu... Possa jogar em volta de Electricity. Então, isso é uma coisa bem boa. Acho que ele vai ter Electricity no sideboard. Eu vou tirar todos os Rally the Peasants. Porque eu acho que eu consigo matar ele sem precisar dar esse mais dois, mais zero. Talvez tirar um Battle Screech para colocar um Standard Better. E vamos assim para o G2. Espero que dê certo a minha estratégia. Ok. Essa mão aqui, ela não está muito boa. O oponente aqui. P7, eu acho que eu vou muligar. Vamos arriscar o muliga. Tá, essa mão aqui, ela está bem melhor. Eu só preciso de mais um terreno. Esquadrão Rock para o fundo. Eu já tenho um Esquadrão Rock na minha mão. Sacred Cat é muito bom de fazer de turno 1. Porque se ele matar, eu posso fazer ele de volta. Vou a 17 pontos de vida. Já tenho a nossa carta de sideboard também, né? Eu vou começar fazendo o Sacred Cat. É bem provável que ele vai matar com uma Seren Blaze. Ou, quem sabe, com uma Team Lightning. No melhor dos mundos, ele mata esse Sacred Cat com uma Team Lightning, né? Porque daí ele está gastando um Burn. Fez um Rift Bolt. E fez uma Martir das Cinzas. Bom saber. Vamos baixar esse Sacred Craig aqui. E vamos atacar. Na real, eu devia ter esperado para baixar esse terreno aqui. Foi um pequeno erro. Mas tudo bem. Eu acho que ele não vai bloquear aqui. Não bloqueou. Eu vou a 19. Lembrando também que ele tem um Rift Bolt no... Suspendido. Então é mais uma questão de segurar esse dano que ele vai me dar no... Nesse momento da partida. Para conseguir... Sobreviver, né? Vou a 16. Vai me atacar. Eu vou a 15. Tudo bem. Ok. Esse raio aqui pode ser bom para matar um... Um Thermalquimista. Agora eu vou baixar um Esquadrão Hawk. E a pergunta que eu tenho que me fazer é a seguinte. Na real, eu devia ter baixado esse Esquadrão Hawk no Homem Phase 2. Para ele não me dar um Electriker. Mas tudo bem. A questão do Esquadrão Hawk é se eu busco duas ou três cópias. Porque se eu buscar três cópias, eu posso descartar uma carta. No caso, uma Prismatic Strands. E isso pode ser bom. Então eu vou buscar essas três cópias aqui. Vou atacar. E vou descartar. Se eu tivesse duas Prismatic Strands, a minha decisão seria mais fácil, né? Mas como não é o caso... É um pouco difícil. Porque usar a Prismatic Strands por três manas é uma estratégia bem considerável contra a Burn. Por isso que é uma decisão difícil para mim. Agora, se ele quiser... Ele não pode mais bater. O que é muito bom. O Boris Garrison é uma compra bem forte. Aqui eu acho que eu vou fazer um... Começar atacando. Vamos ver se ele vai bloquear. É sempre importante atacar também com a criatura com o Life Link, né? Não esperar ele atacar para eu ganhar a vida. Porque é melhor forçar esse Life Link, né? Forçar o Life Link através de um ataque. Vou dar um pouquinho de vida. Vou fazer um Lumetread Field. Já me garanti contra a Electricity. Vou fazer um Doris Garrison, voltando uma Planície para a minha mão. Eu posso voltar o Wind Scare do Craig, mas eu acho que não precisa. E vou passar o turno. Então, a gente comprou um Terreno. Vai fazer um... Uma Seer in Blaze? Não, fez uma Curse. Ok. Curse não é tão preocupante. A medida que eu vou conseguindo fazer o... Ganhar o Life Link com o Sacred Cat. Mas é claro que é chato, né? Não é o ideal. Comprei um Battle Screech. Então, aqui eu acho que eu vou fazer... Vou começar fazendo um Battle Screech. Para aumentar bastante meu Clock. Vou virar três criaturas. Para fazer o Flashback. E vou atacar com o Sacred Cat para ganhar um ponto de vida. Se ele quiser dar um raio aqui, sinta-se à vontade. É importante também não colocar muitas criaturas que não tenham voar aqui no campo, né? Porque o Battle Screech mata criaturas apenas que não tenham voar. Três Manas. Vai fazer um Molten Rain, pelo que parece. Não, duas Manas apenas. Fez outra Curse. Então, talvez tenha sido bom eu trazer aquele que destrói todos os encantamentos com a mesma cor, né? Deveria ter considerado aquela carta ali. Agora eu vou a 15 pontos de vida. Eu vou começar atacando. Com tudo menos um Pássaro. Vamos ver se ele vai usar Martírio em resposta. Agora eu faço um Fire Bolt. Ele vai revelar uma carta. Duas cartas, na real. Eu podia ter feito o Lumetrite Field antes, né? Eu vou deixar o Sacred Cat morrer, tá? Só para avisar vocês. Vamos ver quais são as duas cartas que ele vai revelar. Vamos ver se vai ser um Electriker, talvez. É um Blaze Volley e um Raio. Então é bom saber disso. Porque justamente eu vou colocar outro Lumetrite Field no campo. Para que as minhas criaturas não morram caso ele compre outro efeito que faça tipo o Electriker, né? Vou fazer o Flashback aqui do Sacred Cat e vou passar o turno. Agora minhas criaturas estão 1 barra 3. Beleza. Vai passar o turno apenas. Vamos lá. 14. Tranquilo. Planície já vou fazer. E vou atacar com todas as criaturas menos 1. Faço um Squadron Hawk e passo o turno. É bem provável que ele já conceda no turno seguinte. Vamos ver o que ele vai fazer. Fez um Doe Drop, hein? Ok. Boa. Prevenir esse dano. Não tem sentido. Agora o turno dele. Fez uma Sitting Blaze ali. Eu vou deixar passar esse Sitting Blaze aqui. Dá 1 de dano só também. Não interfere muito. E agora deu um Raio em mim. Que eu também não vou fazer nada. Beleza. Ele concedeu. Essa foi a partida contra a Burn. Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos para a última partida da nossa liga. Vamos ver se a gente fica 3-2. Ou se melhor possível seria se a gente fizesse um 4-1. Então vamos torcer para que a gente consiga ganhar a última partida da liga. E até daqui a pouco. Falou. Fala pessoal. Tudo tranquilo? Vamos para a última partida. Eu estou contra o Madruguinha. E eu sei que ele está de Mono Black e LD. Porque eu enfrentei ele ontem. E eu perdi para ele ontem. Eu estou com uma mão com apenas um terreno e um Sacred Cat. Se eu comprasse uma montanha, essa mão seria bem melhor por causa da Faithless Looting. É um pouco arriscado eu equipar essa mão. Então eu acho que a melhor opção é eu não sei o que fazer. Porque eu não sei também se ele está realmente de Mono Black, né? Então deixa nos comentários o que vocês fariam contra a Mono Black e LD. Se vocês equipariam essa mão ou não. Mas eu vou me ligar. Vamos ver no que vai dar aqui. Beleza. Essa mão aqui está relativamente melhor. Raio. Eu acho que eu vou colocar para o fundo. O problema dessa mão é que ela não tem Planície. Então de fato ele está de Mono Black e LD. Bom saber dessa informação. Já alterou o meu Keep ou o meu Mulligan, né? De certa forma. Eu começo muito bem com uma Planície. Vou fazer um Sacred Cat e vou passar o turno. Essa memola está bem boa, né? Porque ela está com um número bem alto de terrenos. Então se ele fizer as LDs eu vou começar atacando com o Sacred Cat. E se ele fizer as LDs eu vou conseguir colocar um Clock na mesa pelo menos. Ok, comprei outro terreno. Vou ganhar um ponto de vida. E vou levar 19. Baixou um terreno. Agora estourou o Pit Bog, que é um bom sinal. Porque isso vai restringir o número de terrenos que ele vai ter disponíveis. O número de manas que ele vai ter disponível. Eu vou continuar fazendo o Wind's Carried Craig, né? A menos que eu compre alguma coisa muito relevante aqui. Não é o caso. Esse raio aqui pode ser melhor no turno seguinte. Continuar batendo. Uma coisa que é interessante é que ele pode fazer um Gurimag, né? Para melhorar o Clock dele. Ok, fiz um Signing Blood. Foi a 16. Achou um terreno. Vamos ver se ele vai fazer um Ritual Sombrio, talvez. Não foi o caso. Agora tem 5 cartas na mão. Esse Fifilas Looting é muito bom. Muito bom mesmo. Vou atacar. E vou fazer o Cicrof Toledo. Para usar bem as minhas manas. É importante contra a LD usar o máximo de manas possível. Possível que vocês tenham disponíveis de uma maneira boa, né? Baixando criaturas de preferência. Agora baixou outro Pântano. E talvez esse seja o turno que ele faça um Gurimag Angler. Vamos ver se vai ser o caso. Ou se ele somente vai fazer uma LD. Ele já usou duas. Eu acho que ele tem mais LDs na mão. Talvez um Before. Ok, fez uma Choken Sense. E vamos continuar aqui na nossa... Ok. Aqui eu posso fazer um Fifilas Looting. E eu posso ou não descartar esse Boris Garrison. Eu vou começar fazendo um Fifilas Looting. Até para ganhar esse trigger aqui do Seeker of the Way. Squadron Hawk. E dois Seeker of the Way. Eu não vou ser louco de descartar esse terreno. Apesar de ser uma Bounciland, né? Eu acho que ele vai destruir essa Bounciland minha. Mas eu vou descartar um Sacred Cat. Até porque ele tem o Embalme, né? Que é aquele negócio de fazer do cemitério. E eu vou descartar um Seeker of the Way. Porque esse raio aqui, apesar de ele não ser a melhor das opções. Ele é uma carta vermelha. Então eu posso usar de boas com a minha montanha. A gente vai com 14. E eu faço um Boris Garrison. Torcendo bastante para que ele não destrua, né? Meu terreno. Mas a chance dele destruir é grande. Espero que não seja o caso. Ele não vai pensar duas vezes antes de destruir esse terreno. Se ele tiver um LD na mão. Começou fazendo um Estude Shiner. Que eu vou sacrificar o Sacred Cat. E com duas manas, ele fez um Dusk Legion Zealot. Ok. Então talvez ele não tenha uma LD. Eu acho que é provável, né? Senão ele teria usado na minha Bounciland. Então vamos ver se a gente consegue se manter. Ok. Esse Prismatic Strangerz é bem bom. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar esse pico de três manas. Para fazer uma Faithless Looting, né? Então eu vou fazer a Faithless Looting aqui. Para achar mais terrenos. Antes que ele destrua uma Bounciland. Que daí eu nunca mais vou conseguir fazer esse flashback da minha Faithless Looting. Então tá. Vou comprar duas cartas. Eu vou descartar duas. Eu vou descartar uma Prismatic Strangerz e um Rally the Peasant. E vou bater três. Vamos ver se ele vai bloquear ou não. Ok. Optou por bloquear. Vamos ver se ele vai continuar sem comprar terrenos. É isso que eu torço para que aconteça, pelo menos. Ok. Comprou uma Chalkin Sands. E agora ele vai fazer um Gourmand Gangler. Provavelmente. Ou eu acho que nesse caso. Ele não tem um Gourmand Gangler. Que é muito bom. Aqui eu vou... Buscar uma Planície. Acho que eu deveria ter atacado, né? Com... Não. Vou fazer aqui esse Sacred Catch na Main Phase 1. E vou atacar para 2. Agora a gente vai a 8. Baixar um terreno. Fez um BFull no meu Seacraft Way. É um bom sinal, né? Já que ele não está usando isso no terreno meu. Uma coisa que eu posso fazer... Nesse próximo turno. É fazer um Squadron Hawk. Para tirar o Squadron Hawk do meu deck. E é isso que eu acho que eu vou fazer. Vou começar atacando. Vou fazer o Squadron Hawk. Porque se eu tirar 3 Squadron Hawks do meu deck. A chance de eu comprar mais terrenos nos próximos turnos é maior. Então por isso que é importante. Eu fazer esse Squadron Hawk aqui. Passar o turno. 4 Manas. Fez um BFull na minha Planície. Ok. Felizmente eu comprei outra Planície. Aqui eu vou começar fazendo... Um Squadron Hawk. Não. Vou fazer um Seeker aqui. E vou atacar com as duas criaturas. A gente vai a 5. A 5. 3 Manas. Fez um Pristine Talismã. Eu acho que nessa altura do jogo. Não vai ser tão preocupante assim. Talvez agora... Não. Fez um Choking Saints. E agora eu vou atacar. Ele vai a 2. Ok. Finalizamos a partida. E é muito importante ganhar de LD no primeiro jogo. Porque dessa forma tu fica mais tranquilo pra ganhar... Ou a segunda ou a terceira partida. Ok. Ele concedeu. No Sideboard é muito importante contra LD tu diminuir a curva. A primeira carta que eu vou tirar do deck é o Rally the Peasants. Como vocês viram, não é essa carta que vai me ganhar a partida. Uma carta que é boa pra diminuir a curva é a Relíquia. Também é boa pra atrasar o Grumag, né? Do oponente. Esse Guardian of the Guild Pact. Ele é bom. Ele em si só, a criatura, é boa. Proteção ultramuticolorida. Mas eu realisticamente não vou chegar em 4 Manas. E se eu chegar em 4 Manas, é porque a partida tá bem controlada ao meu favor. Lume Threadfield é bom pra eu jogar em volta de Murchar. Então vou colocar Lume Threadfield. Algumas cartas que eu posso tirar são Firebolt. Quer dizer, Firebolt, que é uma carta um pouquinho mais situacional. Posso tirar 1 Raise the Alarm. Porque ele é um pouco pesado. Apesar de ele custar 2 Manas, ele acaba sendo um pouco pesado. E eu vou colocar 3 cópias de Lume Threadfield. E vamos assim. O Battle of the Screech é pesado, né? 4 Manas. Eu praticamente nunca vou conseguir chegar. Mas com o Faithless Looting eu posso descartar ele. Então acho que por isso, por esse motivo do Battle of the Screech, eu acho que eu vou colocar o Raise the Alarm. Então esse vai ser o meu sideboard. Eu não vou tirar nenhum terreno porque eu não sou louco. Eu poderia tirar uma Bounce Land, né? Mas não vejo muito sentido nisso. Eu tô com uma mão aqui que eu me vejo perdendo tranquilamente com ela. Apesar de eu ter 2 Terrenos. Prismatic Strands não é uma carta tão boa assim. Talvez eu devesse tirar algumas cópias. Ai, ai. Não sei o que fazer. Realmente não sei. Eu vou me ligar essa mão aqui pra tentar chamar a mão com mais Terrenos. Não foi o caso, mas eu tenho a Faithless Looting. Prismatic Strands pro fundo. Fiz um Pit Bog. E eu vou começar fazendo essa Faithless Looting aqui. Beleza. Comprei 2 Terrenos que é muito bom. Descarto uma Prismatic Strands. E eu vou descartar um Raio também. E vamos passar o turno. Fez outro Pit Bog. Aqui eu acho que eu vou fazer um Seeker of the Way. É grande a chance dele matar, né? Com alguma coisa. Mas caso ele não mate, é uma boa forma da gente colocar pressão no campo. Então 3 Manos. Eu acho que ele vai atrás da minha Planície, né? A Planície é a mais importante no meu deck. Apesar da Faithless Looting. Aqui eu posso usar esse Raio pra triggar o Seeker, né? Mas eu acho que eu não vou fazer isso. Então eu só vou atacar. Eu posso usar esse Raio pra proteger o Seeker de desfigurar. Se for o caso. Aqui provavelmente ele vai matar esse terreno, né? Então... Beleza. Dito e feito. Matou meu Wind Scared Craig. Eu vou deixar os cemitérios abertos. Passou o turno. Boris Garrison. Não é o terreno ideal. Seria melhor uma Planície. Mas... Não vou reclamar muito porque... Pode me ajudar no late game. Então aqui eu começo atacando. Ele vai tomar. Baixar aqui. Ganhar um ponto de vida. E vou passar o turno. Ok. Baixei um terreno. Fez duas manas. Quatro manas. Fez um Tendris of Corruption. Dando três de dano no meu Seeker. Então o raio ele não é o suficiente pra sobreviver. Então vamos deixar acontecer. Ok. Duas manas. Talvez ele faça um Gurmag. Se ele fizesse Gurmag. Eu me vejo bastante inclinado a usar dois raios, né? Pra matar ele de uma vez. Seria o ideal comprar uma... Um Dior Nettinower, né? Ok. Vamos fazer isso aqui mesmo. Ou podemos esperar um pouquinho mais. Vamos matar de uma vez. Fazer a Boris Garrison voltando a montanha pra minha mão. Passar o turno. Baixar um Pântana. E agora passou o turno. Essa passada de turno aqui é excelente pra mim, né? Comprei um Dior Nettinower no turno depois. Aqui eu acho que eu vou fazer uma Faithless Looting. É, eu vou fazer uma Faithless Looting. Vamos ver aqui o que eu vou ter pra descartar. Terreno. Agora já é o ponto do jogo que eu já não sei se eu quero terrenos, né? Mas aqui eu vou descartar um Sacred Cat. Até porque eu posso fazer com o Embalme. E eu posso descartar também um Faithless Looting. Ela vai descartar um Faithless Looting. E vou fazer o Sacred Cat do meu cemitério. Cinco Manas. Vai fazer... Outro Gurumag Angler. Dessa vez a gente já está bem mais preparado para lidar com essa ameaça. Ok, Prismatic Strengths. Aqui vamos fazer o Journey. E eu acho que essa Lumetread Field eu vou baixar como um Morph. É uma criatura 2 barra 2, já ajuda um pouquinho. Ela só tem a pequena desvantagem dela não ser branca. Então se ele fizer uma Pestilência, eu não vou conseguir prevenir o dano. Ok, fiz uma Combah de Witches. Fiz uma Vítima da Noite na minha criatura com Morph. Beleza. Agora a gente está no top deck, né? Tanto eu quanto ele. Faithless Looting dá uma vantagem bem grande em relação a isso. Comprei uma Fire Bolt que pode me ajudar. Começar atacando. Ele provavelmente vai tomar. Vamos ver se de fato ele não vai bloquear. Beleza. Ele escolheu bloquear. Aqui eu acho que eu vou colocar essa Prismatic Strengths no cemitério. Beleza. De fato eu vou colocar essa Prismatic Strengths no cemitério. Vou dar 1 de dano na Combah de Witches. E vamos passar o turno. Agora ainda mais a gente está numa guerra de top deck. 4 manas. Fez um Bifou no meu Boris Garrison. Boa jogada. Boa jogada. Esquadrão Hawk é uma excelente compra. Vou buscar os 3 que faltam no meu deck. Vou atacar. Então a gente vai a 17. Agora que a gente começa a atacar de verdade. Passa o turno. Aqui eu vou garantir um pouquinho mais. Eu vou fazer um Faithless Looting do cemitério. Vou descartar um Squadron Hawk e um Raise the Alarm. Vou fazer um terreno. E aqui eu vou atacar com tudo. Não vou deixar nenhuma criatura desvirada para usar o Flash Black dos Magic Strengths. Comprar um Pântanos. Comprar um Pântano. Vou atacar com as duas. Vou passar o turno. Vamos ver o que ele vai fazer. 3 manas. Fez um Ice Quake. Eu vou fazer um Raise the Alarm. 9th Phase. Faço outro Raise the Alarm. E vamos bater 6 agora. Aqui eu estou um pouquinho vulnerável a Murchar. Então eu vou deixar esse segundo Squadron Hawk na minha mão. Esse último Squadron Hawk. Para caso ele tenha um Murchar eu possa tentar voltar para o jogo. Fez um Terreno. E entregou. Beleza. Ganhamos. Fizemos 4-1. E eu já vou aproveitar aqui para abrir os baús. Vamos ver se a minha sorte vai mudar. Porque normalmente meus baús eles vêm bem ruins quando eu abro aqui no canal. E vamos ver se agora vai ser diferente. Ah, é muito bom ganhar de uma partida que tu ganhou. Que tu perdeu um dia antes, né? Porque, sei lá, meio que tu mostra assim que tu aprendeu um pouquinho a jogar melhor. Um pouquinho melhor aquela partida. Vamos abrir então. Vamos ver o que tem aqui. Beleza. Já comecei com o Blint Pay Points. O que já é razoável. Eu vou deixar o display aqui aberto. Para vocês verem quais são as cartas que eu recebi. Um Suncrowned Hunters. E um Tormenting Voice. Nada de muito bom. Agora o segundo coisa. Que a minha coisa está aqui na frente. Vamos ver qual que é a segunda carta. Beleza. Um Polimorfe. Eu acredito que não vale muita coisa, não. E um Sentinel Tower. O Polimorfe é uma carta muito boa, né? É uma carta bem forte no Commander. 4 Manas, 1 Feitiço. E tu destrói uma criatura. Ela não pode ser regenerada. E o controlador vai revelando carta. Até achar uma carta de criatura. E coloca aquela carta no campo. Depois embaralha. Essa carta é muito boa. Por quê? Se tu tiver uma criatura no teu deck. No caso, um Enrakul. Tu mata uma criatura tua. Tu vai revelando criaturas do topo do teu deck. Até achar o Enrakul e colocar ele no campo. Então, o Polimorfe é uma carta bem legal por causa disso. Mas eu acho que ele não tem um valor. Deve custar tipo 0.01 no máximo. E vamos abrir o terceiro baú. Beleza. Achei uma Dual. Não é a melhor Dual do mundo. Deve ser a Dual mais barata. Ou entre as mais baratas. Que é um Platô. Que é melhor do que nada, né? Já está ótimo. Eu não vou reclamar muito. Eu não sei exatamente quanto que custa a Platô. Na edição do vídeo, eu acho que eu posso colocar aí embaixo da carta. Para vocês verem quanto que ela custa. Também peguei uma carta da nova edição. O World Soul Colossus. Que é uma carta com Convoke. Que ela entra no campo com X marcadores mais um mais um. E um Skirk Prospector também. Que está jogando Standard. Vamos para o último baú. A minha sorte já está mudando um pouquinho. Pelo menos é uma Dual. Não é, tipo, completamente ruim. E agora, uma Defense Grid. Que eu acredito que vale um pouquinho também. Não sei se é muito. Eu vou deixar também o valor dessa carta aqui embaixo dela. Na edição. Que é um artefato que joga Legacy um pouco. E joga bastante Vintage. Principalmente Vintage. Que é um artefato de duas manas. Que cada mágica custa 3 a mais para ser castada. Se não for castada no teu turno. Então, se tu quiser fazer uma anulação. Se tu quiser anular alguma coisa. Tu vai ter que pagar 3 a mais. Por isso que é uma carta bem jogada. Porque o formato Vintage tem muitas cartas. Tipo Force of Will. Então, o cara vai ter que pagar 3 para fazer o Force of Will. Que é muito difícil de contornar. E anuar Envoy. Que é uma carta bem ruimzinha. E Macabre Watts. Então, vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do deck. Espero que vocês tenham gostado das partidas. Esse foi o meu primeiro 4-1 com o deck. Eu tinha feito 3-3-2 antes disso. E eu vou ficando por aí. Espero que... Comentem o que vocês acharam. E até a próxima. Falou. Abraço.